Não repara, gente. A aula em casa é isso aqui que dá, né? Bom, enfim. Ó, como estamos entrando aqui agora, a grande maioria já está presente. Enquanto dá mais esse um minutinho aí para dar às 11 horas, só reforçando. Eu não sei como que ficou estipulado com o horário que o doutor Cassandro passou para vocês, mas parece que, pelo que eu entendi, a aula de pneumonia adquiridas na comunidade seriam divididas em duas, né? Seria a aula de hoje com a pneumonia e semana que vem o tratamento da pneumonia. O que eu fiz para ficar mais didático? Eu vou dar aula inteira de pneumonia hoje, até mesmo porque eu não quero que a gente fique decorando o tratamento intrahospitalar, o que eu vou falar aqui para vocês. Óbvio que nós vamos citar, mas o que eu vou falar aqui para vocês é uma coisa mais que a gente vai ter a nível ambulatorial, ok? E eu vou dividir, eu vou aproveitar esse horário que a gente vai ter essa aula a mais entre aspas, né? Para fazer a aula dividida de lesões elementares da pele, porque é uma aula gigante e é uma aula que é muito figura de livro. Então, se a gente ficar aqui passando 100 slides, não vai ter lé com cré. Então, para a gente, pelo menos, ficar um pouquinho mais didático, então o que nós vamos fazer? A aula de pneumonia hoje vai ser resumida numa aula só e lá na frente, quando a gente for abordar as lesões elementares e as doenças exantemáticas, eu vou dividir as aulas, tá bom? Então, ninguém vai sair no prejuízo, é só porque eu achei uma maneira mais fácil da gente aprender o conteúdo, ok? Para não ficar canseira para todo mundo. Bom, o Google Meet fez o favor de atualizar, né? Está uma baguncinha aqui, está todo moderno, então vou tentar começar a gravar a aula para a gente. Se eu errar alguma coisa, vocês me perdoam. Mais uma vez, podem colocar pergunta no chat, tá? No finalzinho eu olho, ou pode me interromper, parar o microfone que a gente acaba respondendo aqui. Combinado? Se eu estiver também falando muito rápido, muito devagar, muito embolado, vocês me interrompam. Bora lá, gente. 11 e 1, maioria presente. Vou dividir minha tela aqui com vocês e a gente vai falar hoje, então, de pneumonia adquiridas na comunidade. Combinado? No final dessa aula, de novo, repito que a gente vai ter o QR Code, tá? Hoje o QR Code está atualizado. Então, no finalzinho, eu vou deixar um tempinho aí para vocês para colocarem o celular na tela do computador e a gente já direcionar o site. Quem já tem o link do site salvo, esta aula já está lá no oitavo período. Bora, gente. Falando em pneumonia adquirida na comunidade, o que eu vou saber disso, né? Um pouquinho de definição e epidemiologia. O que nós vamos falar hoje? De principais agentes etiológicos e é isso que eu quero que vocês gravem nessa aula, ok? Nós vamos entender que pediatria muito tem a ver com idade e agente etiológico. Que lá na frente também, quando a gente for falar de lesões elementares da pele, doença exantemática, a gente vai ver que a faixa etária pediátrica, aliás, a pediatria, vários acometimentos englobam certas faixas etárias. Então, presta atenção nos detalhes. Apresentação clínica da pneumonia, se a gente precisa ou não desse diagnóstico radiológico, o laboratório e as recomendações terapêuticas. Repito, a aula de recomendação terapêutica vai ser hoje e agora, no final, tá bom? Até mesmo porque eu não quero que a gente fique entrando nos pormenores do tratamento intrahospitalar. Aí a gente teria que falar de uma pneumonia mais complicada. Então, não precisamos desse detalhe para agora. Gente, o que vem a ser uma PAC, né? Muitas vezes vocês vão ver essa sigla nas provas. PAC, pneumonia adquirida na comunidade. O próprio nome define bichos que estão circulando na comunidade, ok? Nada mais é que sinais e sintomas de infecção aguda do parênquima pulmonar. O que nós falamos semana passada? Asma, doença de via aérea. Hoje nós vamos falar de doença de parênquima, alvéolo. O agente infeccioso é da comunidade, como o próprio nome diz, que é diferente da pneumonia nosocomial ou nasocomial, que é a pneumonia adquirida no hospital, germes hospitalares. Então, aqui a gente vai dar ênfase para a pneumonia que é mais comum, que é adquirida na comunidade. Vírus, bactéria de escola, ambiente, trabalho, é o que a gente pega no nosso dia a dia, tá? Por que que é importante a gente falar da pneumonia? Principal causa ainda de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos nos países em desenvolvimento. Inclui o nosso país, tá? Dados do DataSus apontou que a pneumonia tem causa mortes em 986 óbitos no Brasil, no ano de 2019. Gente, são quase mil mortes por ano, abaixo de 5 anos, ainda por pneumonia, tá? Então, cuidado com a nossa pneumonia. E a gente vai ver que quanto antes a gente detectar, a gente consegue um tratamento e uma cura muito imediata. Então, a pneumonia grave, ela é causa evitável, beleza? De complicações. Bom, dito isso, acabei de falar, né? Diagnóstico rápido, intervenção correta, precoce, é fundamental para a gente diminuir essa taxa de mortalidade. Aqui eu coloquei que os pediatras precisam estar atentos, mas eu não vou falar só de pediatra. A gente vai englobar também os clínicos, tá? Muita gente que vai clinicar aí depois de formado tem que ficar esperto, identificar os sinais de sintomas de uma provável pneumonia, tá bom? Então, já vai fazer parte a gente começar a identificar aquilo para a gente tratar essa pneumonia. Ah, mas e se não for pneumonia? Ok, mas pelo menos eu já instaurei um tratamento e eu evito que aquilo se complique. Mais pra frente nós vamos entender como. Falando nisso, agente etiológico, tá? O que a gente tem aqui? Olha que safadinho. 90% das pneumonia até um ano de idade é causado por vírus. Sendo que 50% a 60% dessa faixa etária, a gente tem o vírus sensicial respiratório. O sensicial respiratório, que é o famoso BSR, também é responsável por uma coisa que acontece muito na faixa etária do lactente, que é a bronquiolite. Então, decora que esse vírus aí, ele é importante. Ele é um dos principais agentes causadores de pneumonia viral na faixa etária do lactente. Beleza? Além da pneumonia, ele pode também fazer a bronquiolite. Em ordem de frequência, depois do sensicial, a gente vem com influenza, o para-influenza, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus e boca vírus. O que chama atenção nesse tanto de vírus aí que eu tô falando? Todos eles, via aérea respiratória superior. Cometem primeiro IVAs, infecções de vias aéreas superiores, e que se não melhora, ou o hospedeiro, a imunidade da criança não tá satisfatória, a chance desse vírus descer e fazer uma pneumonia é alta. Na grande maioria, gente, a gente consegue que o próprio organismo da criança se defenda contra o vírus. Vai ter um resfriado comum, uma gripe, melhorou, sarou. Poucas crianças vão evoluir pra uma pneumonia. Então, depende muito da vacinação, do estado da imunidade, do estado nutricional, sistema imunológico. Então, tudo é dependente, tá? Friso, mais uma vez, que a gente tem lactente pré-escolar. A grande maioria das pneumonias são virais. Guardem essa informação. Ok. Falado de pneumonia viral, peraí que eu não aumentei a tela. Bom, falando agora dos quadros bacterianos, o que a gente vai ter de bactéria? Ah, mas eu não vou ter pneumonia por bactéria? Vou, vou ter. Principal bactéria que promove pneumonia da comunidade na nossa sociedade, na grande maioria. O nosso famoso streptocococopneumone, né? Que é o pneumococco. O nome vulgar é o pneumococco. E que hoje nós temos vacina no calendário vacinal. Está incluso a antipneumocóxica, tá? Pra gente proteger essa pneumonia. Quer dizer que toda criança vacinada não vai ter pneumonia? Não necessariamente. Lembra que eu falei que a grande maioria é causada por vírus? Então, pode ser que ela pegue por vírus. Ou eu tenho alguma cepa do pneumococco diferente que não foi englobada nessa vacina. Depois que foi instaurada a vacina, a 13 valente, no Brasil, a gente sabe que a grande maioria das pneumonia bacterianas diminuiu consideravelmente na faixa etária pediátrica. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla da vacinação adequada. Ah, mas eu preciso vacinar com a pneumo 23? Aquela vacina que dá nas clínicas particulares? Mas não necessariamente, gente. Nós sabemos que as 13 principais cepas de pneumococco são as que mais circulam na comunidade, no Brasil. Então, se a criança faz o calendário adequado, não precisa preocupar em expandir essa vacinação. Quando que eu vou preocupar em expandir essa vacinação? Quando a criança tem fator de risco, quando a criança tem comorbidades de base, quando a criança tem pneumonia de repetição ou doença pulmonar crônica. Então, é de cada caso para caso. Tá bom? Seguido do pneumococco, também temos em ordem de frequência, segundo a bactéria mais frequente, estrépto do grupo A, o estafloáureus. Que tem que chamar atenção agora com ele, porque é um grande causador das pneumonias complicadas, né? Que são as pneumonias com derrame pleural, o aemófilos influenza e a moraxela catarrhalis. Repito, bactérias presentes em trato aéreo superior. Olha que interessante. Então, a grande maioria começa em via aérea superior e depois desce, causando a pneumonia. Por que que eu tô batendo nessa tecla? Porque, muitas das vezes, a história da pneumonia vai começar lá atrás. A hora que a mãe falar assim, ele tava resfriado. Ou ele tava só com o nariz escorrendo e piorou. Então, sempre a gente prestar atenção na cronologia dos sintomas, ok? Eu trago isso sempre pra vocês pra gente ficar atento na cronologia dos sintomas. Que muitas das vezes vão já começar a dar dica pra gente do diagnóstico, tá? Falando agora de pneumonia atípica. Então, até agora eu falei de bichos, germes, vírus e bactérias que são mais frequentes na minha sociedade. São mais frequentes na minha faixa etária pediátrica. Porém, eu tenho um germe, que é o micoplasma pneumoniae, que causa uma pneumonia que a gente determina como atípica. Por que atípica? Gente, o próprio nome diz. Não é um germe frequente. E ele acontece mais comumente acima dos 5 anos de idade, tá? Ele acarreta um quadro menos grave. Então, a criança fica menos prostrada, menos debilitada. Comparativamente com os germes típicos, né? Da pneumonia. E uma coisa que pode chamar atenção no meu exame físico, pra desconfiar de pneumonia atípica, são sibilos em maiores de 5 anos. Lembra que eu falei que a faixa etária é importante? Eu vou pensar em germe atípico lá no bebê de 6 meses? Não. Não vou pensar. Ah, mas pode ser que tenha pneumonia por micoplasma? Até pode, gente. Mas é raro. Raro. Então, por isso que eu tenho que começar a associar a faixa etária nos sintomas associados. Professora, mas semana passada a gente falou que sibilo tem na asma. Como é que eu vou saber se o menino tá com asma ou com uma pneumonia atípica? Repito o que eu falei no slide anterior. História da sintomatologia. Tá? O que que pode estar associado na minha pneumonia que não está frequentemente associado à asma? Infecção de via aérea superior. Febre. A criança pode ter mal-estar geral. Lembrar que a asma é de início abrupto. História pregressa de asma. Então, se a criança tá lá com 6 anos tossindo, você escuta sibilo ali no seu exame clínico. A mãe falou pra você que tava com infecção de via aérea superior a uma semana. Nunca teve crise de asma. Não tem histórico na família. Posso estar diante de uma pneumonia atípica? Posso. E aí a gente depois lá na frente vai começar a identificar os sinais nos exames que vão também nos ajudar no diagnóstico. Não, a criança já tem um histórico de asma. A família tem não sei quantas pessoas com asma. Brincou, correu, pulou. Teve contato com poeira. Qualquer alérgeno, qualquer coisa. Começou a sibilar. Opa! Já não tá falando tanto a favor de uma pneumonia por micoplasma. Tá bom? Então, não deixar de lembrar da história e a cronologia dos sintomas clínicos. Mais pra frente nós vamos entender por quê. Falando em sintoma, a gente vai ter sintomas inespecíficos. Então, toda pneumonia pode começar com sintomas inespecíficos. Que sintomas são esses? Pode ser sintoma de via aérea superior. Tosse. A grande maioria vai falar pra você. Tosse. Mas eu posso ter pneumonia sem tosse? Posso. Então, cuidado. Por isso que a gente fala que são inespecíficos. Febre. Posso ter febre? Posso ter febre. Muitas das vezes, a febre é mais baixa nas pneumonias virais e mais elevada nas bacterianas. Não é específico. Taquipneia. Sempre vou ter falta de ar nas pneumonias? Nem sempre. Pode estar presente. Como pode não estar presente. Bem como a hipoxemia. A gente vai ver que, inclusive, a hipoxemia é um dos critérios de internação hospitalar quando eu tenho essa suspeita forte ou a confirmação da pneumonia. Então, eu falo aqui, em geral, de sinais inespecíficos. Mais pra frente, como que a criança vai mostrar pra mim, ao longo da evolução clínica, que vai fazer com que eu comece a pensar em pneumonia? Né? Então, além de eu juntar esses sinais inespecíficos, eu vou dar o diagnóstico com a combinação de outros achados. Né? A Organização Mundial de Saúde definiu pra gente que eu posso ter esses achados em que sentido? Tosse ou dificuldade pra respirar, tá? Então, pode ser um ataque de espinéia, pode ser uma dispinéia, né? E, lembra que, ó, grifei a palavra, a letra E. E. Eu tenho que ter somado. Uma ataque de espinéia definida, específica para a idade. Tá? Então, essa ataque de espinéia, como eu vou definir? Menor de dois meses, eu vou falar que a criança está em taquipinéia quando ela vai ter uma frequência respiratória acima de 60. Tá? Entre dois meses e um ano, acima de 50. De um ano a cinco, maior que 40. E a partir de cinco anos, maior que 20 incursões respiratórias por minuto. Isso é uma somatória que vai me ajudar a dar o diagnóstico. Lembra que, muitas das vezes, a criança pode chegar pra você ainda nos sintomas inespecíficos. E eu vou começar a desconfiar do diagnóstico de pneumonia. Se eu já tenho essa taquipinéia definida, mais a tosse ou dificuldade pra respirar, eu já posso considerar que essa criança tem um diagnóstico clínico de pneumonia. Ok? E aí, o que a gente pergunta? Aspectos relevantes na hora de consultar. Então, mais uma vez, cronologia dos sintomas. Idade da criança. Lembra que eu falei que é mais comum os vírus abaixo de cinco anos, dois aninhos? Acima disso, eu vou considerar as bactérias. É regra. Não é regra. Nada em medicina é regra. Mas até vocês vão ver que no final da aula, eu deixei pra vocês um quadrinho filé que tá lá as principais faixas etárias e os principais agentes etiológicos. E o que eu tenho que pensar, dependendo de qual sintoma. Inclusive, é uma tabelinha que vocês podem carregar aí pra vida. Quem for atender depois, clínica geral, PSF, pronto-socorro. Porque já vai dar uma clareada na mente. Duração dos sintomas. Se teve infecção de via aérea superior recente. Se eu tive outras coisas associadas. Diarreia, mancha pelo corpo. Vômito. Por que eu falo isso? Se a pneumonia atípica, muitas das vezes, ela vem associada de manchas pelo corpo. Aí a criança passa a ter manchas ou sintomas gastrointestinais, como a diarreia. E pode falar a favor de uma pneumonia atípica. Ou uma criança que tem pneumonia recorrente. Aquela criança que vai pra creche. Aquela criança que começou na escola. Ou que não tem a imunidade muito boa. Uso prévio de antibiótico. Pera aí, tomei antibiótico? Toma muito antibiótico? Todo mês tá tomando antibiótico? Tem alguma coisa estranha nessa história? Condição vacinal. Lembra da pneumocóxica? Tomou as doses? Não tomou? Lembrar que não quer dizer que precisa tomar a pneumo 23 do particular. Tá? A 13 valente já é suficiente pra conferir grande imunidade e proteção na faixa etária. Tinha gente doente em casa? Tinha alguém com pneumonia? Tinha alguém com gripe? Com resfriado? A tosse? Ela tá arrastada? Tá persistente? Piorou o padrão da tosse? Tem dispineia associada? Dor torácica? Sinais de esforço respiratório, gente. Muitas das vezes a criança vai chegar pra você já com sinal avançado de pneumonia. Que inclusive vai ser também um dos critérios de internação. O que que é sinal de esforço? Batimento de asa nasal, retração de fúrcula, né? Retração, tiragem subcostal ou intercostal. Então também são sinais de esforço. Tudo isso vai falar pra mim que aquele parênquima não tá normal. Isso aqui eu tô falando da minha anamnese, da minha descrição clínica. Agora sim a gente vai partir pro exame físico. Então somado tudo aquilo que a mãe me passou, o acompanhante me passou, eu vou começar a perceber agora especificamente no meu exame da criança, se aquilo ali tá falando a favor de ser realmente uma pneumonia. O que que a gente tem que ter de diagnóstico e localização inicial? O que que eu preciso bater o olho e começar a perceber ali naquela criança? Cor, tenho cianose, não tenho cianose, tenho palidez, não tenho palidez. Padrão respiratório, que é o sinal de esforço que eu já comentei. E estado de consciência. Muitas das vezes a hipóxia crônica vai fazer com que o estado de consciência daquela criança vai ficando diminuído. Obviamente que eu já vou ter um sinal muito avançado da doença, né? Mas faz parte do nosso exame físico. Então embora nada isoladamente vai diferenciar pra gente a pneumonia de outras causas de doença respiratória na infância, olha o que que eu preciso ter de exatidão. Hipóxia e aumento do trabalho respiratório, que é o desconforto respiratório, né? É muito importante, é mais importante do que a minha auscuta pulmonar. Por quê? Porque às vezes você vê a criança lá com taque de espinéia, você vê a criança saturando mal, mas você vai escutar o pulmão, você fica em dúvida. Você fala assim, nossa, parece que tá normal? Parece que o murmúrio vesicular está presente? Parece que eu não tô ouvindo ruído adventício? Isso exclui pneumonia? Não exclui. Tá? Então, cuidado. É bem uma somatória de fatores. Anamnese, história dos sintomas, exame físico, inspeção da criança, e obviamente eu vou associar a minha auscuta. Claro, gente, que se eu tiver uma criança já com sinais de gravidade, dificilmente eu vou ter uma auscuta normal. Tá? Mas isso por que que eu reforço? Porque às vezes a gente vai ter dúvida na auscuta. E quando a gente tem dúvida na auscuta, o achado clínico de hipoxemia e desconforto respiratório pode ser um forte indicativo da pneumonia. Tá? E quando eu vou auscutar, o que que eu posso achar nessa auscuta, já que a grande maioria vai estar alterada? Famosas crepitações, né? Que são os extertores. Que pode ser fino ou grosseiro. Pode ser bolhoso fino, pode ser crepitante, subcrepitante, aí depende. Não vamos entrar aqui na semiologia pulmonar. Mas você já vai perceber que tem alguma alteração ali naquela minha auscuta. Posso ter sibilo? Pode. Lembra lá da pneumonia atípica? Mais frequente acima de 5 anos. Então a criança pode estar sibilando. Sinais de consolidação, que seria diminuição do murmúrio vesicular ou abafamento desse murmúrio. Redução dos sons, maciceis a percussão. A gente sempre esquece de percutir o pulmão, né? Não devemos esquecer de percutir. Se eu botei meus tetos, vi que tá maciço, aliás, que o som tá diminuído ou abolido, temos que percutir esse pulmão. Tá? Broncofonia, frêmito, lembrar do 33. Óbvio que a criança às vezes não tem idade pra fazer esse tipo de exame, mas o fato às vezes dela chorar já pode me dar uma noção do frêmito, da broncofonia. Sinais de derrame pleural, que também seria esse abafamento, né? Uma expansibilidade assimétrica do tórax, ou seja, eu tô comprimindo aquele tórax por aquela pleura, né? Que está limitada. ou uma ausculta totalmente abolida, com atrito, dor ventilatório dependente. E, obviamente, que quanto maior for a criança, mais detalhe ela vai te trazer na hora de te contar o que ela tá sentindo. Mas, na grande maioria, a gente sabe que em pediatria, quem tem essa percepção somos nós mesmos. Na dúvida, a gente vai alçar a mão de outras causas. O que seria isso? Raio-x de tórax? E aí, nós vamos pedir o raio-x ou não vamos pedir o raio-x? Demorou, tem que pedir. Agora, suspeitei de pneumonia? Raio-x. Gente, não, pra quê raio-x? Tudo que eu falei aqui pra vocês agora já bate o meu diagnóstico de pneumonia, ok? Nossa, mas eu sempre vi pedir raio-x. Opa, temos detalhes específicos pra se pedir o raio-x. E se você estiver lá num posto de saúde, numa UBS, se não tiver o raio-x, você vai deixar de tratar uma criança com suspeita de pneumonia? Não vai. Então, cuidado com o raio-x que ele não é mandatório na pneumonia. Vamos entender. Não é rotina você fazer o raio-x pra dar o diagnóstico, tá? Olha aqui o que chama atenção. Sem sinais de gravidade. É aquela criança que vai chegar pra você lá no seu plantão, lá na sua UBS, lá no seu postinho, com todos aqueles sinais de via aérea, febre, você vai escutar estertor, criança com tosse, taque de espinéia, eu vou mandar ela pro pronto-socorro fazer um raio-x? Não. Lembrar que radiografia em excesso faz mal, principalmente na faixa etária pediátrica, tá? E isso tem associação de timoma, câncer de timo, em crianças que são indevidamente irradiadas. Infelizmente, a gente sabe que a radiografia é feita erradamente e em excesso na faixa etária pediátrica, concordo, mas estou aqui para pedir encarecidamente e ensinar a vocês que não é mandatório, tá bom? Então, se eu não tenho necessidade de internar, se eu não tenho necessidade de tratar no hospital, eu posso já determinar essa provável pneumonia e já começar o meu tratamento com antibiótico. A criança não tem critérios de instabilidade, que depois nós vamos falar, você pode mandar ela para casa já fazendo o tratamento. Por quê? Eu tirar o raio-x, começar o tratamento, vai interferir nesse prognóstico? Não. Porque você pode tirar o raio-x, ficar em dúvida do mesmo jeito se é pneumonia, dar o antibiótico do mesmo jeito e a criança pode melhorar ou não do mesmo jeito. Deu para entender que isso não vai diferenciar no meu prognóstico, na minha evolução clínica? Tá? Então, cuidado com a radiografia em excesso. Quando, então, eu vou pensar no raio-x? Dúvida de diagnóstico. Ah, mas você acabou de falar que se eu estou em dúvida, eu vou... Calma. Lembra que eu falei da pneumonia atípica? Ah, doutora, não sei se é uma asma, não sei se é um micoplasma, é acima de cinco anos, a história tá meio esquisita, a minha oscuta tem sibilo, não tem sibilo, opa, tenho radiografia em mãos, ou seja, estou num hospital, tenho condição de radiografar. Nesse caso, eu posso pedir a radiografia. Mas olha aqui como eu repito, o raio-x normal não exclui pneumonia, tá? E a radiografia não normal, ou seja, com alguma alteração, pode ser avaliada como um raio-x sem alterações. Então, uma pessoa que não tem tanta experiência de avaliar a radiografia, principalmente da criança, pode ver um padrão alterado e achar que não está alterado. Depois, vou até mostrar uma foto para vocês. por exemplo, a pneumonia atípica, ela tem um padrão difuso, intersticial. Um olho desapercebido pode ver aquela radiografia e falar assim, ah, tá normal, não vamos tratar, não. Nossa, mas tem sintoma clínico. Eu vou seguir a radiografia ou vou seguir o sintoma clínico? Todos sabemos, clínica é soberana, tá? Então, não está errado eu começar o tratamento. O que mais que eu posso pedir o raio-x? Pneumonia com hipoxemia grave, desconforto respiratório, sinal de que aquela criança precisa ser internada, que eu tenho uma abolição do murmúrio vesicular, uma percussão. Será que eu tenho derrame, não tenho derrame? É uma criança com sinais de toxemia, parou de mamata, com febre alta, opa, é uma criança que não vou poder tratar em casa. Aí, eu estou autorizada a fazer um raio-x. Será que eu tenho outras complicações nesse raio-x? Será que eu tenho um derrame pleural? Será que eu tenho uma cavitação? Será que eu tenho uma grande massa de consolidação? Importante a gente saber. Quando eu tenho falha da resposta ao tratamento em 48 a 72 horas, geralmente, a gente considera 72 horas, tá? Que é o prazo de ação da maioria das medicações. Ou se eu tenho uma piora progressiva. Como assim, professora? Vi, suspeitei de pneumonia, orientei, avisei os pais, dei o tratamento, dali dois, três dias, a criança piora. A criança começa com dor torácica, a criança começa com um taque de espinéia importante, piora abrupta, aguda, ao invés de melhorar, tá piorando. Posso pedir um raio-x pra ver se teve complicação? Tô autorizada a pedir um raio-x pra ver se tenho complicação. Tá dando pra perceber? E, obviamente, paciente que já foi hospitalizado. A gente tem que fazer o raio-x até mesmo pra ter essa noção se é só uma condensação que tem ali ou se eu tenho outras complicações associadas. Então, qual é a regra? Determinei a clínica, tem condição de tratar em casa? Não radiográfico. Ok? Sinais de gravidade, de piora, sinais de internação ou dúvida de acordo com o agente etiológico depois de cinco anos, posso pedir alçar a mão dessa radiografia. Então, sempre com muita consciência, tá, gente? Olha aqui que exemplo legal que eu trouxe pra vocês. Isso é um raio-x de uma criança de sete anos com micoplasma, uma pneumonia atípica. Fala pra mim se você desavisado, desapercebido, não poderia bater o olho nesse raio-x e falar que estava normal. Eu até dei uma clareada nele aqui pra chamar atenção nesse infiltrado difuso que ele apresenta. Mas olha como eu tenho área cardíaca bem delimitada, expansibilidade simétrica, não tenho sinal de condensação. Aí o paciente veio com clínica, você auscutou sibilo, você vai deixar de tratar esse paciente? Porque você acha que esse raio-x tá normal? Não vou deixar de tratar. combinado? Olha que perfil. Aqui eu já trouxe o perfil porque ele caracteriza até bem mais esse infiltrado difuso. Lembrar que nesse triângulo retrocardíaco a gente tem que ter uma área mais radiotransparente, tem que ser mais preto. E aqui eu tenho mais opacidade, ou seja, infiltrado difuso. Tá bom? Lembrar que nem sempre eu vou ter o raio-x e nesses casos a gente tem que alçar a mão de um tratamento mais específico. Se eu tenho um raio-x que comprova minha pneumonia por micoplasma, eu trato micoplasma. Olha outro exemplo aqui que não temos dúvida, né? Aqui eu consigo ver borramento da área cardíaca à direita, desculpa, à esquerda, e à direita, olha aqui como eu tenho imagem de condensação. Eu tenho até uma atelectasia nesse lobo superior. Por quê? Olha aqui como eu delimito o lobo superior. Tá? Isso aqui é sinal de pneumonia. Isso daqui é até um bebezinho lactente, não temos dúvidas. Se eu precisei desse raio-x, obviamente essa criança já não estava com grandes sinais satisfatórios. Pensar que num pulmão de um lactente pequenininho, qualquer área condensada ou colabada vai me dar um esforço respiratório maior. Tudo bem? Trouxe então só de exemplo pra vocês. Olha aqui como não tem como confundir que isso daqui é uma maçaroca no pulmão. Tá? Óbvio que é aquilo que eu falei pra vocês, gente. Eu já vou ter uma ausculta alterada, eu vou ter uma criança, imagina, com uma condensação desse tamanho, quase que pegando o pulmão direito todo. Obviamente essa criança vai ter sinal de esforço, sinal de hipoxemia. Então esses raio-x são justificáveis. Tá? Muitas das vezes na hora que eu tenho uma pneumonia menos grave eu posso não ter essa imagem característica. Aliás, muito menos frequente eu ter a imagem característica. Mas eu trouxe essas bem escrachadas pra vocês não terem dúvida que é uma doença de parênquima. Se a gente forçar até a amizade aqui a gente consegue ver broncograma aéreo dentro dessa condensação. Ok? Beleza. Outro exemplo. Ó, criança maior já, só que o que chama atenção nessa radiografia? Ó, eu tô vendo o nível. Eu tenho velamento de seio costofrênico. Isso quer dizer que essa pneumonia pode me dar, aliás, essa radiografia me mostra um derrame pleural. Olha o perfil. Eu quase que tampo toda a área cardíaca. Delimitação. Apaguei o triângulo radiotransparente. Sinal de derrame pleural. Obviamente, repito que essa criança vai ter sinais de maior gravidade pra mim na hora do meu exame físico. Tá bom? Então, esses aqui são casos mais complexos. No geral, não vai ser assim que vai aparecer pra gente. Posso pedir exame de laboratório quando eu tenho em mãos? Posso. Também vai depender do cenário clínico. A idade da criança. Nossa, eu tenho uma pneumonia num bebê de dois meses. Como assim? Pneumonia em bebê de dois meses? Não é comum. Então, algumas dicas no exame laboratorial vai falar pra mim se é mais a favor de bactéria ou de vírus. Lembrar também que o exame de laboratório não é frequente como o raio-x se eu tô falando de sintomas leves. Então, quando que eu vou pensar no laboratório? Na criança que precisa ficar internada, complicou ao longo dos dias ou uma criança abaixo de um ano de idade. Ok? O que que eu vou ter de dica? Leucócitos abaixo de 15 mil pode sugerir não bacteriana. Ah, é regra? Nada na medicina é regra. Mas é uma dica a grande maioria. Acima de 15 mil pode estar relacionado mais ainda com bactéria. Tá? O pneumonia, o adenovírus também pode ter uma contagem acima de 15 mil por microlitros. Então, lembrar que bem acima dessa leucocitose fala a favor a mais de bacteriana. Eusinofilia periférica pode estar presente na pneumonia afebril do lactente que é causada pela clamídia até os 3, 4 meses de idade. Se eu tenho suspeita de pneumonia no lactente, eu não posso descaracterizar a clamídia, tá? Que são as pneumonias afebris. Ah, mas como é que eu vou saber que é uma pneumonia por clamídia? Gente, primeiro nome, afebril, não vai dar febre. A criança tem sinal de desconforto respiratório, muito novinha. Tiragem, a ausculta tá alterada. Você pode até ir lá na história e perguntar pra mãe se no pré-natal teve indícios de corrimento, se teve tratamento por algum IST. Ah, teve. Opa, será que essa criança não tá apresentando uma pneumonia por clamídia? lembra que eu falei na faixa etária abaixo de um ano na suspeita de pneumonia com sinais de gravidade? Eu tô autorizada a pedir exame de laboratório. Esse meu exame pode vir com essa eusinofilia falando a favor da clamídia. Lá no final depois tem as tabelinhas pra vocês tudo explicadinho cada faixa etária, cada agente etiológico, ok? Não precisa decorar. Eu falo isso que é porque a gente precisa associar a idade com os principais agentes. Este específico, que são os microbiológicos, são indicados quando a criança vai ser internada. Então, eu precisei internar a criança? Eu vou pedir hemocultura, cultura de escarro na criança que consegue escarrar, o que é muito difícil, né? Na faixa etária pediátrica. Vou fazer cultura do líquido pleural se eu tiver derrame. Então, não adianta só eu ver que a criança tem um derrame moderado ou grande, só ir lá e drenar. Não adianta nada eu drenar, eu preciso drenar e mandar este material para a cultura, né? Vai que eu estou tratando por uma bactéria que eu acho que é uma coisa e é outra. Então, quando eu tenho essas necessidades de internação, eu consigo fazer esse teste microbiológico. Tudo bem que no nosso país os testes demoram muito para sair, né? Infelizmente, a gente não tem microbiológicos rápidos, geralmente é de 5 a 7 dias e eu não vou esperar esse tempo para tratar a criança, tá, gente? Então, obviamente, a gente vai começar o tratamento empírico que vai ser depois confirmado, baseado nessa cultura, ok? Então, não é frequente. Só trouxe para vocês saberem que existe. Bom, aqui eu falei de uma criança que tem potencial gravidade, potencial chance de internação. Vamos voltar lá naquela criança que a gente estava falando sem raio-x, só com sintoma clínico e forte suspeita. Então, chegou lá para mim, cansadinho, tosse persistente, história prévia de infecção de vias aéreas superiores, você viu uma ausculta com creptação, estertor, bateu e falou é pneumonia. Eu tenho quase certeza que é pneumonia. Vamos tratar. Ponto. Falando da faixa etária de 2 meses a 5 anos, a gente vai fazer o tratamento com a nossa famigerada amoxilina. Ok? A amoxilina sempre em 50 miligramas quilo dia pode ser dividida em duas tomadas. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Infectopediatria, a gente já sabe que o mic da amoxilina, que é a concentração inibitória mínima, é atingido, é alcançado com a posologia e a administração de 12 em 12 horas. Por que que eu falo isso? Porque você tomar um antibiótico de 8 em 8 dá mais chance de erro. Às vezes você leva a criança no hospital, começa esse antibiótico 6, 8 horas da tarde, da noite, você tem que acordar o menino de madrugada pra dar outra dose. Aí a mãe vai acordar o menino de madrugada? Não vai. Tadinho, ele tá tossindo muito, ele não dorme faz 3 noites de tanto tossir. Aí hoje ele dormiu, eu vou deixar ele dormir. Acontece. Tá? Então qual é a facilidade de 12 em 12? Dois períodos no dia, tomou, acabou. Se eu tô com forte suspeita de pneumonia atípica, a gente tem que pensar no macrolídeo, que é a azitromicina, acima de 5 anos. Só que presta atenção aqui. Pra eu falar num tratamento inicial da pneumonia com o macrolídeo, acima de 5 anos, os estudos já provaram pra mim que não é vantagem acima de 5 anos, eu já começar com a azitromicina. Ainda assim, o pneumococo é o mais frequente. Peraí, buguei. Vem. Vem comigo. Todas as faixas etárias, o pneumococo é o mais frequente. Beleza? Beleza. Mais comum eu ter a típica acima de 5 anos. Mas o micoplasma comparado ao pneumococo ainda é menos frequente do que o pneumococo. Deu pra entender? Então, se eu não tenho cibirna auscuta, se eu tenho uma criança de 5 ou 6 anos, bateu ali, parece uma pneumonia, meu primeiro tratamento, a minha primeira escolha ainda vai ser a moxilina. Prof, mas quando eu vou fazer azitromicina, se eu tenho cibilo, falando a favor de atípica, se eu tenho dúvida e eu usei mão do raio-x e aí eu vi que aquele raio-x tem um padrão infiltrativo difuso, ou se eu já comecei com essa moxilina e a criança não apresentou melhora. Dali 2, 3 dias ela voltou lá pra você e falou assim, doutor, não melhorou nada. E depois nós vamos ver o que é não melhorar nada. Aí eu posso pensar em mudar pro macrolídeo e até alguns protocolos me autorizam a associar o macrolídeo à moxilina. Tá? Então volta. Desconfiei de pneumonia, qualquer faixa etária, principalmente acima dos 3 anos, pineumococo. Desconfiei de pneumonia bacteriana, pineumococo. O que que eu vou tratar? A moxilina, 50 miligramas quilo dia. Tem mais de 5 anos, tem sibilo na auscuta. Tô em dúvida. Criança pode ter exantema na pele, sintoma gastrointestinal, que fala a favor do micoplasma. Nossa, eu acho que tá falando a favor de micoplasma. Posso ter um raio-x, tô dentro de um hospital, vou radiografar. Viu que é micoplasma? Estou autorizado começar com azitromicina. Não tenho raio-x, estou em dúvida, não sei se é típico ou não. Eu vou começar a tratar essa criança com a moxilina. Até que se prove o contrário, ela tem um pineumococo. Deu pra entender? Lá na tabelinha também tem esses detalhes. Combinado? Coloquei essa tabela só com as principais dosagens, não é pra decorar, isso é tabela de vida, tá? É a mais recente que a gente tem até hoje. Óbvio que isso muda constantemente, tira um print, leva no bolso, quando vocês forem da plantão, usa como cola. Ninguém precisa decorar isso aqui, não. Só pra vocês entenderem que a gente faz a dose lá da moxilina, 50 miligramas quilo dia. Prof, mas e o clavulanato? Gente, resistência a beta-lactâmica. Peraí que nós vamos falar sobre isso. Agora nas considerações importantes. Estou acabando, prometo. Olha aqui a tabelinha que eu falei pra vocês que eu ia trazer, que bonitinha. Guarda, tá? O que eu posso ter chamando a atenção de micoplasma? Olha aqui. Criança acima de 5 anos é mais comum. Início abrupto com achado de mal-estar, dor de cabeça, erupção cutânea, conjuntivite, piora gradual, chiada no peito, que é o sibilo, complicação extra-pulmonar, eu posso ter anemia hemolítica, Steve Johnson, hepatite. Então olha como tem dicas ali que vai falar pra mim a favor de micoplasma. tá? Aqui eu tenho um achado radiológico, eu trouxe até as porcentagens, gente, pra lembrar que não é regra, ok? Nem todo raio-x vai ter essa consolidação segmentar, infiltrado, perebrônquico, reticular localizado, isso aqui são os achados mais comuns. Então é por isso que eu trouxe a tabelinha, pra vocês irem gravando. Olha a viral, geralmente abaixo de 5 anos, é gradual, eu vou ter sintoma anterior de IVAs, né? Criança não vai estar tão prostrada, a mãe vai falar pra você que a criança tá brincando, pulando, comendo, mamando. Então tudo isso aqui depois vocês vão ler com calma, pra gente começar a identificar o que fala mais a favor de uma e de outra, tá? Inclusive lá no site tem essa tabela lá no PowerPoint, tá bom? Separadamente, pra vocês imprimirem, colocar no celular do jeito que vocês quiserem. Aqui falando da febril do lactante, ó, a clamídia, mais uma vez, geralmente bebês, de duas semanas a quatro meses, padrão de tosse em estacato, que tosse é essa? Tosse em estacato é aquela tosse em salva, a criança tosse, 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 fica roxo, e aí ele para. Aí dali um tempo, tosse de novo, tosse, 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 isso é o que a gente chama de tosse em estacato, tá? A mãe vai trazer bem pra você essa característica. Mais uma vez, a chalda radiológica de padrão intersticial difuso com hiperinsuflação. Não é regra, mas lembrando que eu trago isso tudo porque é mais comum acontecer em cada caso específico, tá? Então, repetindo tudo que a gente falou, toda criança com pneumonia que tem condição de ser tratada em casa, vai ser tratada em casa. Mas, eu quero e preciso reavaliar ela em 72 horas. Por que que eu preciso reavaliar essa criança em 72 horas? Lembra que eu falei que se eu tiver piora clínica, eu posso usar o raio-x? Lembra que eu falei que se tiver piora clínica, eu posso pensar em pneumonia atípica? Então, presta atenção, tá? Às vezes, é uma criança que piorou abruptamente, eu preciso internar. Às vezes, é uma criança acima de 5 anos que eu tratei pensando em pneumococo e pode ser uma atípica. Então, sempre, obrigatoriamente, se eu mandei esse menino tratar em casa, eu preciso reavaliar ele com 72 horas, tá? Se eu reavaliei e o menino melhorou, beleza, campeão, pode ir pra casa tomando o mesmo remédio, tá? Ah, ele tava com a moxilina, vai pra casa. Ah, ele tava piorando, eu achei que precisa de um raio-x, vai mandar pro hospital. Ah, eu acho que é atípica por causa da idade, pode trocar pelo macrolídeo, ok? Por outro lado, obviamente, se eu tiver pior, se eu tiver com sinal de gravidade, eu preciso avaliar essa necessidade de internação ou mudar a terapêutica da criança. Gente, lembrar que piora clínica não é persistência da tosse, tá? Muitas vezes a mãe vai chegar pra você e vai falar assim, ah, ele não para de tossir, ou até piorou a tosse. Ao invés de melhorar, ele tá piorando, mas a criança tá comendo, brincando, dormindo, a febre não existe, opa, lembra, tosse é defesa do organismo. Depois que a criança sarou, ela pode ficar até 28 dias tossindo. Então, tosse não é padrão de melhora. Vocês vão ouvir muito isso de pai e mãe, mas a tosse não melhora. Porque, óbvio, a gente sabe que a tosse é o que mais incomoda. A gente, quando tem tosse, já perde a paciência, quer ficar tomando xarope igual água, né? Mas a tosse é defesa, a tosse tem um período que ela precisa estar presente. Então, como que eu sei que essa criança melhorou? A mãe vai falar pra você que a febre não tem mais, que ela voltou a se alimentar, que ela tá mais animadinha, que ela está brincando mais, que ela tá dormindo com mais tranquilidade, tá bom? Então, isso é sinal de melhora. Ah, e como que eu sei que tá piorando? Opa, a criança persiste com febre, diminuiu a alimentação, não tá dormindo direito, sinal de desconforto, tiragem e retração, suspeita de piora, tá? Então, não tem dúvida nisso. E todos os casos que são considerados graves, precisa ser internado. Por quê? Porque aí lá eu vou fazer o raio-x, lá eu vou alçar a mão do meu antibiograma, lá eu vou direcionar o meu tratamento pra aquela bactéria específica, tá bom? Outra coisa que vai me falar a favor de indicação de internação. Se eu tenho um bebê menor de três meses, isso é regra, independente do estado geral, a criança abaixo de três meses, com forte suspeita de pneumonia, precisa ser internado, tá? Cianose, que é um sinal de hipoxemia, dificuldade respiratória, não tá comendo, fator socioeconômico, aquela mãe que você viu que não tá entendendo o jeito que é pra dar o remédio, ou que você precisa passar uma azitromicina, ela não tem no posto, ou precisa passar uma moto com clavulanato, a mãe não tem condição de comprar, ou a mãe não entendeu o jeito que é pra dar o remédio, tem muito filho em casa, não tá tratando, pode ser um critério de internação, tá? A saturação menor que 92 é mandatório, precisa internar a criança, ou uma frequência acima de 70, por que 70? Porque pega todas aquelas faixas etárias que a gente comentou, 20, 40, 50, 60, respirações por minuto, 70 já vai estar acima de tudo isso, então independente da idade, precisa internar. Apnea intermitente e gemência, que gemência pode ser um dos primeiros sinais de rebaixamento de consciência por hipóxia na criança, tá? Estão citando o que que eu vou falar de internação. Se eu não melhorei a criança com a amoxilina normal, ou a criança tem alergia à amoxilina, eu posso alçar a mão de outros tipos de antibiótico, como a cefalosporina, né? Clindamicina, linezolida, ou você começou com a amoxilina, dali três dias a mãe falou pra você que a febre não abaixa, que a criança tá meio ruim ainda, ou não mudou nada, o estado geral, mas você ainda tá achando que não tem sinal de gravidade pra internar. Tô autorizado a colocar um clavulanato? Posso, posso colocar um clavulanato. Ah, mas como é que eu sei que eu vou pôr o clavulanato? A mãe vai falar pra você, doutora, esse menino aqui toma amoxilina? Todo mês, toda hora tá tomando amoxilina. você acha que essa criança tem uma grande chance de ser resistente à penicilina? Tem uma grande chance. Então, a mãe até pode chegar com a criança lá pra você sem sinal de gravidade, mas também sem nenhum sinal de melhora. Então, considerar o beta-lactâmico, tá? Pra pacientes que foram tratados com a azitromicina de imediato. Então, eu fui lá, achei que é grande chance de ser atípica acima de 5 anos. Mesmo não tirando raio-x, eu vi que a criança se bilava, chiava, não tinha histórico de asma antes. Eu falei, não, eu vou entrar com o macrolíde, eu vou fazer azitromicina. Pode ser que ela não responda satisfatoriamente a essa azitromicina. E aí, quando você vai reavaliar, ela não melhorou o suficiente. Nesses casos, eu posso associar uma amoxilina com a azitromicina. E o contrário também é válido. Você começou com a amoxilina, lembra que eu falei que a gente tem que pensar no germe mais comum? Você começou com a amoxilina, voltou lá 3 dias depois, a criança não melhorou muito, abriu o sibilo, ou então acima de 6 anos, mancha pelo corpo, febre baixa. Posso pensar em associar uma azitromicina? Posso pensar em associar uma azitromicina. Nossa, mas agora eu confundi tudo na minha cabeça, eu não sei se vai apoclavulanato, eu não sei se vai após a tromicina. Gente, faixa etária. E quando eu preciso pensar no germe, eu sempre vou trazer de primeira o pneumococo. Tá? Tenho dúvida nessa criança acima de 5 anos? Manda radiografar. Por que que eu pedi pra reavaliar? Porque aí sim eu posso alçar a mão dessa radiografia. Faz sentido eu radiografar no primeiro dia e depois no terceiro dia? Não, não faz sentido. Faz sentido eu radiografar se eu não tive melhora? Se eu tô em dúvida se é pneumonia atípica ou não? Opa, aí faz sentido. Deu pra entender? Então, nunca sozinho a gente vai determinar nada, mas a gente tem que ter o bom senso de não ficar usando recursos errados rotineiramente. Tá bom? Último slide. Sintoma associado à infecção viral do trato respiratório inferior, principalmente a tosse, vai sumir até um mês. Então, é repetindo isso. Tosse não é padrão de piora nem de melhora. Tá bom? Então, tosse pode ficar até um mês lá. Criança que tá recuperando de pneumonia bacteriana ou típica ou atípica pode tossir meses, inclusive ter dispineia moderada aos esforços. Então, a criança pode melhorar e aí lá com um mês ela brinca, corre e pula e ainda tem um pouquinho de dispineia. Comum, normal. Não tem febre, não tem sinal de gravidade, essa criança tem que ser considerada tratada. E na pneumonia complicada, que é com derrame, pneumonia necrotizante, concavitação, esse raio-x pode levar até seis meses pra ficar normal. A gente tinha um caso no hospital de uma criança que fez uma pneumonia necrotizante, está plena, linda, maravilhosa, brincando e quatro meses depois ela ainda apresenta alteração no raio-x. Então, sempre saber disso pra também orientar os pais, porque senão ela vai lá no pronto-socorro, um desavisado vai tirar o raio-x, vai achar que aquela pneumonia é aguda e vai começar a chuchar antibiótico na criança de novo. Como que eu sei se é pneumonia ou não é a pneumonia da criança? Gente, história clínica e a cronologia dos sintomas, ok? Não tem o febre, não tem infecção, não tem sinal de toxemia, mas uma imagem de raio-x alterado? Peraí, vamos lá nessa história da criança. Ô mãe, já teve pneumonia? Ah, já, já ficou internado, já teve derrame, já drenou, opa, será que essa pneumonia, será que essa imagem não é resquício dessa pneumonia passada? Por isso que eu sempre falo pra vocês que raio-x não é mandatório de nada. Ele é apenas um orientador. Combinado? Terminamos no prazo previsto, mais uma vez o QR Code na tela, esse agora tá certinho, maravilhoso. Tabelinha tá nessa aula e está lá no site. No site, quando vocês clicarem no menu, vai ter oitavo período e vai ter lá, se eu não me engano, um tópico que tá escrito anexos ou protocolos. Lá a gente tem todos os anexos atualizados, tá bom? Inclusive, tem alguns anexos da residência, do décimo primeiro período, se vocês quiserem pegar, pode pegar, é de vocês. E eu coloquei separado a tabelinha aí com essas dicas, né? Repito, nada é 100% na medicina, mas essas diquinhas já da nossa provável etiologia e a nossa provável infecção. Muito bem, deixa eu só interromper minha gravação pra ver se tem alguma perguntinha. Dúvidas, amados? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem aqui na telinha. Calma, temos perguntas. O tratamento da atípica, o Vinícius perguntou, tratamento da atípica menor de 5 anos, eu trato como? Vi, também macrolídeo, tá? A atípica, ela pode estar presente abaixo de 5 anos, sim, e o micoplasma a gente trata sempre com macrolídeo. O macrolídeo mais presente na nossa comunidade, na nossa sociedade, o mais fácil é a azitromicina. Então, na suspeita da atípica abaixo de 5 anos, também azitromicina. Lembrando que é muito, muito raro acontecer, tá bom? Mas pode ser que aconteça. Pneumonia viral, eu também trato com antibiótico? Murilo, que pergunta boa, né? A grande maioria a gente vai falar assim, ah, entra com a moxilina mesmo, porque é pneumonia. Na verdade verdadeira, abaixo de 3 anos, eu tenho que considerar que a grande maioria, 90% das pneumonias são virais. O problema é você ter coragem de mandar o menino pra casa sem o antibiótico. Eu que sou pneu, eu tenho essa coragem. Até tiro o antibiótico se ele tiver com o antibiótico. Por quê? Prática clínica, experiência, se tem ou não raio-x, ausculta. Na dúvida, Murilo, eu ainda aconselho começar o antibiótico, tá bom? Pode ser que aquela pneumonia viral abra portas pra uma bactéria? Pode. Pode ser que aquela mãe não vai sossegar enquanto não chegar um bonito e passar um antibiótico? Muito provável. Aliás, gente, a gente vai ver muita gente por aí fazendo as coisas que não é pra fazer, né? e vamos ter que mais ou menos aceitar, porque a gente também sabe que o ideal é não tratar esse paciente em pronto-socorro. É tratar em UBS, em unidade básica de saúde. Só que na unidade básica de saúde a gente muitas das vezes não tem esse acompanhamento certinho da criança. Então, Murilo, na dúvida, trata com antibiótico. Abaixo de três anos, muito provável que não seja bactéria. O que você pode fazer se você tiver coragem de não tratar com antibiótico? Dessintomáticos pra febre, inalação, soro fisiológico e ainda assim peça pra essa mãe voltar no seu consultório, no SUBS, no seu pronto-socorro três dias depois. Lembra que eu falei que todo o diagnóstico de pneumonia eu preciso reavaliar a criança. Se em três dias essa criança não melhorou, inclusive na viral, né? Porque muitas vezes com sintomas eu já estou naquela replicação viral máxima que vai começar a cair. se em três dias você não entrou com antibiótico e a criança não apresentou melhora ou piorou, aí eu também estou autorizado a fazer o antibiótico. Tá bom, Murilo? Então, na dúvida... Mas é autolimitado, então? É por viral? É autolimitado. Viral sempre autolimitado. A gente, quando tem os sintomas da pneumonia viral, a criança ela fica menos prostrada e eu tenho um período de incubação mais sintoma mais resolução de até 10 dias. Então, quando vem o sintoma a criança já está quase em remissão daquele contato viral. E aí, obviamente, se daqui a três dias ela não melhorar pode ser muito a favor de ser uma bactéria. Aí eu estou autorizada a entrar com antibiótico. Deu para entender? Entendi. E para o que fala mais no começo assim de ser viral é tipo não ter febre, estar mais leve? Isso, ela ser um quadro mais leve, não apresentar febre, a criança não mudar o padrão alimentar, o padrão de sono. Vai ser basicamente aquela via aérea superior com alguma ausculta pulmonar que está te deixando ali em dúvida. Eu posso ter um estado geral ótimo, a criança está brincando, pulando, mamando, e aí você ter uma ausculta de extertor, de creptação, é uma pneumonia. Pode ser viral? Se for abaixo de três anos, grandes chances de ser viral. Tá bom? Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem gente aqui me perguntando. Na faixa etária pediátrica tem pneumonia meningocóxica também? Também tem. Viu, Murilo? Tem pneumonia meningocóxica menos frequente, mas a gente tem sim na faixa etária pediátrica, principalmente nos lactentes muito jovens, abaixo de um ano de idade. Bem rara. E lembra que eu falei que abaixo de um ano já me autoriza a fazer exame laboratorial? Então, não preocupa. Abaixo de um ano, se a minha suspeita de pneumonia é grande, o ideal seria já triar esse paciente para a gente ter essa diferenciação. Se é mais a favor de bactéria ou mais a favor de vírus. Murilo também me perguntou como diferenciar a pneumonia da bronquiolite. A pneumonia, ô Murilo, na criança abaixo de dois anos, porque aí que eu vou confundir, tá? Acima de dois anos eu não tenho bronquiolite viral aguda, aí eu tenho outras causas de sibilo. Abaixo de dois anos, o que vai me dar essa diferenciação é o desconforto, ataque de espinéia, que é muito, muito frequente na bronquiolite e o sibilo. Sibilo, tá?